Fala rapaziada, mais um vídeo com o El Tigre Mano, a gente está aqui na partida Ranked E nós vai queimando Vamos lá mano, já vamos descendo aqui na atividade Porque tem que estar na atividade Se não estiver na atividade, pelo amor do Deus Vamos ver, vamos ver Tem dois caras vindo com nós aqui galera Vamos sentar o dedo Sentar o dedo não, rapaz Sentar o tiro na cabeça E é isso aí galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá El Tigre aqui é o brabo de verdade Não perde, já estamos caindo na clock E um cara veio com nós Não sei para onde foi o outro Não estou vendo, vocês estão vendo aí, eu não estou vendo Estou vendo só um Vamos lá, vamos lá galera, vamos cair aqui, já vamos puxar Vamos puxar uma arminha logo mano Já estamos caindo em cima aqui de uma cara Vamos logo dar um bugadão nesse cara, vamos dar um bugadão Para ver se a gente leva logo ali para o saco Nada Esse cara já entrou na casa Já vou dar uma afastada aqui Eu vou lhe pegar aquele kit ali Parece também que tem um colete 2 É isso mesmo galera, já tem um colete 2 Para catar esse colete 2 aqui Para nós ir fazer o ruchamento nesse cara Porque esse cara não vai aguentar o ruchadão do Tigre não galera Mais um colete 2 aqui, uma crossbow não Peguei uma P90 aqui galera Vou pegar a munição Aí Já avistei ele galera Vou dar um bugadão agora Toma, toma, toma Tá minhado galera, tá minhado Esse daí já tá minhado já De alto tiro de AK Agora vamos descer Vamos descer clã Vamos descer aqui clã Vamos pegar esses boot Esse é platina mano Esse daí não vai aguentar nada Não vai aguentar nada Já deu uma olhada aqui no quarto Não tá aqui no quarto galera Ele tá andando por aqui Eu acho que ele tá em cima Passou, opa Voltão Aqui, toma Toma, toma, toma Aê, boot Deixa o like Deixa o like platina Deixa o like pro Tigre Deixa o like pro Tigre Porque se não é o Tigre É o mito de verdade Mano, já vamos aqui velho Procurar mais alguma coisa aí Pra gente se lutear bem né velho Só com um cara aqui mano A clock sempre tem lute bom Vamos ver se a gente acha um gelo aí velho Porque o gelo é sempre bom pro roxamento né velho Então vamos ver se a gente acha um gelinho aí galera Pra ficar tudo um mechizado Um coletinho 3 Galera Vamos, vamos Oxi, tô doidão velho Tô dando um facãozado a 90 Tem um cara invisível que só pode Aham Sei Não Tigre, vai na loucura não Tigre Platina, eu sei que vocês estão aí me dando meu vídeo Vai aprendendo Vai aprendendo Vai aprendendo que eu vou tentar fazer limpa nesse mato aqui Nesse mato É o que? Que eu tô falando velho Nesse mapa aqui galera É isso aí mano Aqui que o bagulho é doido Boquinha 3 Pistolinha Pra Parar os tiros né mano Se cara tiver bugando mira Só se colocar o Pistolinha na mão Corre com o facão no rabo Corre com o facão no rabo Pra não tomar tiro Vamos ver aqui em boca 2 Já tinha boca 3 Já peguei boca 2 Só pra deixar na pistola mesmo Granadinha Granadinha sempre é bom né velho Derruchamento já Já viu né XM8 Galera nunca faça isso que eu fiz aqui mano Encostar no tambor Eu tô encostando que eu sei que não tem ninguém velho Mas se vocês acharem que tem cara não Encosta no tambor Que se não vocês vão Perder pro cara mano Vocês vão perder Menos 40 pontos aí mano Que nem aquele bootzão Que perdeu Menos 50 pontos galera Rapaz eu acho que eu vou sair daqui da clock Que eu não tô achando mais nada Já passei por aqui Vou passar aqui de novo Ver se tem alguma coisa aqui atrás Não tem Opa Tiro Tá rolando tiro Tá rolando tiro Vamos pra agressão Vamos pra agressão Vamos pra agressão Que que é ele tigre Caralho Vamos pra agressão Cadê esse cara mano Ele tava por aqui velho Ele tava atirando por aqui galera Tô procurando ele aqui mano Opa Já vi Tá na casinha Toma 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 25 25 25 25 25 Nossa senhora Nossa senhora Esse deitaminhado Tomou vários rajadão De 27 25 25 25 Galera Ele tigre Com a catrovão Do gato Olha esse lança Eu não quero lança Eu já vou gastar a granada aqui Já jogou a granada É o tigre É o tigre Prepara pra fazer o comando O cara já corre do lugar Vai pegar ele Vai pegar ele Vai pegar o platina O platina apareceu Toma 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 Platina Toma Estraído Mano Esses caras Tudo boot Estão tudo distraído Mano Não entendi o que esse cara Quis fazer Mas tudo bem Ele ficou paradão Ainda deu um tempo Pra atirar E ele não atirou Ninguém Não entendi nada Vamos ver O que esse cara Tinha aqui Vamos ver Vamos fazer Pega essa mira 4x E vamos fazer O preparamento Aqui galera Porque é o tigre É mito de verdade Botar aqui a mira 4 Jogar essa 2 fora E aí galera Vamos procurar Esses caras Vamos procurar Galera Pega um kitzinho aqui Não tem Não tem kit Tá bom de kit Tem um 8 Tá bom de kit Dá pra pegar mais nada Também a bosta 98% galera Vamos dar mais uma rodada Aqui na cloaca Não tem ninguém Vamos embora Vamos partindo aqui Na direção da Fractore galera Ninguém Tem ninguém aqui na Guarito Que se tivesse A gente na Guarito Já tinha dado tiro galera Vamos partindo pra Fractore galera Vamos ver Se tem alguém Liguei aqui o brilho Pra ficar mais forte galera Que eu tava quase enxergando Quase nada galera Então vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Atrás desses boot É o tigre aqui Não deixa ninguém Passar não Galera Aqui já matamos O 2 Tem 25 vivo Meu Deus do céu A ranqueada Tá ficando muito fácil Galera Pelo amor de Deus Atualiza a temporada Que a gente quer jogar Nós já pegou o Messi Nós fica só Zoando os platina Assim não dá Galera Assim não dá Galera Vamos passar aqui Na Fractore Vamos ver se tem alguém Já limpar a Fractore Aqui mano Não tem nada Só tem mina No jogo você só acha A mina Garena Vai tira a mina Garena Tira a mina A mina Pelo amor de Deus Vamos passar aqui Vamos ver se tem Alguém no contêiner Não tem nada Só pistolinha e bala O drone já tá passando Pra ver Epa Ó o Camperino Em cima da Fractore Meu Deus do céu Os caras não perdem O costume É sempre Camperino Aqui Mas é o tigre Vai tentar avistar você É o tigre Vai tentar avistar você Bota a cara a platina Bota a cara a platina Tá esperando o drop Carregar a platina Vamos ali em cima Vamos ali em cima Que sempre Às vezes dá pra você ver O cara ali de cima Ali do morro E aí você senta a bala Galera Tá ligado Vamos subir ali Vamos subir ali Que esse platina A gente não vai perdoar não Galera Não vai perdoar o platina não Vou ver se tem um padrão Não tem Vamos partir Vamos partir Vamos partir Vou ali naquela torre ali Porque Tá ligado mano Às vezes tipo assim Você sobe aqui nessa torre Se a gente vai de mira 4x O AW As vezes o cara tá ali na ponta Você senta o dedo Legal Senta o dedo Fica com pena não Fica com pena não Que Camperino tem que morrer Não pode camperar Não pode Não pode Camperou Senta o dedo Opa Danji Mas vamos dar um nada aqui primeiro Deixa eu ver se daqui Dá pra ver se tá ele Não deu Ali da renderização Não tá dando Vou sair dessa aqui Que se Que a Danji só cai Em viado E em boiola Pera Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Mas é isso aí galera Ah Danji só cai Em viado Boiola e coino Se não cair Você pode passar Fica no meio dela Se não cair em cima de você Você nem é viado Nem é corno Mas vi só cai Em viado Só cai Em corno Galera Ai galera Que brincadeira é essa De maior gosto Mano São Paulo Aqui tá muito frio Galera Cês não tem noção Como que tá frio Galera Cês não tem noção Vamos dar uma acelerada Aqui mano Tá lá Eu acho que eu vou dar Uma cortada nesse vídeo Porque eu não tô achando ninguém Quando eu achar Eu volto com vocês Tá galera Voltamos aqui galera E eu já avistei um cara ali Na casa de dois andar Galera E nós vamos meter bala Nesse cara Galera Porque aqui é o tigre É o brabo Já com quatro granadas Aqui pra lançar Naquela casa de dois andar Galera Mais duas minas Que a gente não perde tempo Vamos ver ali Vamos ver onde que ele tá Posicionou Galera O que que cês vão fazer Pega a capa por baixo Galera Porque ele tá ali Ele ainda não viu nós Tá ligado Então cê já desce aqui Já vai descendo aqui Pela negativa aqui Porque daí Quando você vir correndo Ele vai ter que vir correndo também Daí você não toma capa Tá ligado Você já joga granada E aí de boa galera Você já vai levar Ele tá no mesmo cantinho Ainda não tá Opa drone Desgraçado Agora não drone Filha da p*** Céu Corta 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 Já foi Tá aqui Tá aqui Tá aqui Fudeu Volta Volta Correndo Volta Correndo Volta Correndo Que o bagulho Agora ficou doido Tomei 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 Nossa senhora Tô com 80 de sangue 80 de HP Velho Chorrelar o que Opa Tá vindo pra cá 80 de HP Só mano Olha com quanto de vida Esse cara me deixou mano Esse cara é muito Caralho mano O drone fudeu nós O drone fudeu nós Mas isso não identifica nada não Vamos tentar pegar ele ainda Vamos tentar pegar ele Já deu um trabalho aqui Vamos tentar pegar ele Puxou a negativa Opa tô tomando bala ainda Rapaz Que carinha enjoada Deixa eu dar uma relada aqui no kit Pra mim não acabar morrendo pra esse cara mano Ele tá ali em cima E não vai pegar ele galera Não vai pegar ele Deixa eu puxar aqui pra negativa de novo O drone já tá saindo Ele não vai saber a posição Não amendo o que eu vou tá fazendo galera Ele agora vai ficar perdido Que é o que eu te falei galera Presta atenção primeiro onde que ele tá Pra você ir pra cima Que eu tô sem gelo galera Eu não tenho gelo Então se eu for direto Eu só vou tomar capa galera Ele tá na vantagem Então deixa eu dar uma olhada aqui Mais ou menos onde que ele tá Ó parece que ele tá ali no cantinho Parece que ele tá ali no cantinho galera Parece Opa tá lá no cantinho galera O que que eu vou fazer Eu vou passar por aqui por baixo galera E já vou correndo reto Quando eu passar aqui pela negativa Já vou correndo Que ele vai correr junto galera Só que quando ele correr galera Eu já vou tá na casa ó Eu parti aqui Parti aqui galera Ele já deve ter escutado meus passos Ele já deve tá vindo E aí eu vou puxar aqui Já a granada galera Jogou uma granada Errou Que granada foi essa Ele tigre Tá errando pra caralho Nossa já vai Puxa aqui vai Vamos aqui embora Vamos embora Vamos embora Puxa aqui mais uma granada Vou jogar nesse quartinho Que eu vou ver se ele tá aqui Que as vezes eles esperam Toma Joguei mais uma granada Vai Toma Vou jogar mais uma aqui também Na varandinha Que as vezes fica aqui na varandinha Toma Agora é o tigre vai roxar galera Agora é o tigre vai roxar É o tigre tá vendendo Porque esse cara já deu trabalho Já fez eu gastar meus kit galera E já vou aqui Opa mina Meu Deus do céu Meu Deus do céu A mina Cuidado segura O platina já tá ali Já me avistou Já me deu uns tiros Galera vou ensinar um modo Pra vocês aqui Aqui é muito simples Deixa eu relar um kit aqui Que eu vou ensinar pra vocês Ele tá ali no canto galera O que vocês tem que fazer Vocês tem que correr pro cantinho ali mano Se vocês encostar naquele cantinho ali ó Vocês vão se dar de bem galera Porque Ele não vai conseguir te atirar mano Aí você volta pra janela E atira nele Presta atenção galera O que eu vou ensinar pra vocês ó Pegou Deixa eu puxar a MP40 aqui galera Que é só uma vez galera Esse boot aqui não vai ter chance com nós ó Prepara correu ó Puxou a MP40 ó Já puxou Toma 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 Aqui é rajadão Carregou já Toma 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 Já era boot Toma Toma Já vai pro lobby Volta pro lobby platina Volta pro lobby Que é o tigre Tá aqui É o tigre O brabo mito galera Galera que o que eu falei pra vocês mano Tem que saber ruxar velho Tem que saber ruxar Senão você vai sempre tomar galera Se eu fosse de peita aberta ali Eu tava fudido galera Vamos pegar essa aqui Essa tirolesa aqui galera Vamos partir pra Cachulisma galera Vamos pra Cachulisma Vamos fazer o regaço na Cachulisma Vamos pegar esses Cinco Cara que resque já foi três abate aqui Calma aí galera Tô vendo o cara ali Tô vendo o cara ali Pulou Opa Não não Calma Não é assim não Vamos regaçar aquele cara ali na bala ali Que tem um cara ali no gelo Luteando de bomba Vamos encostar nele Vamos encostar nele Vamos pegar a costa Vamos pegar a costa Que platina não tá sabendo a identificação não Vamos pegar a costa Vamos pegar a costa dele aqui galera Opa Tá vindo outro malandro ali Já galera Vai vir querer roubar minha kill Já vai vir querer roubar minha kill Toma Toma Não vai Não vai Não tô acertando Tiro Pera platina Opa já derrubou Vamos Vamos Que vamos Vamos Que vamos Que vamos Cadê ele Cadê ele Venha Venha Toma 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 Que escapa Gastoso Meu Deus do céu Quase que eu mato ele de capa Quase que ele me leva pro saco também Mas era boot Não aguentou a pressão do L-Tigre L-Tigre tá no movimentação muito boa galera Toma aqui dando aquela relada de kit gostosa É o Tigre aqui vai pegar um capacete de zelo Vamos pegar a granadinha aqui galera Vamos pegar a munição aqui também de AR Pra gente ficar bem na colocação Vamos ver se tem um gelinho aqui galera Eu quero gelo galera Eu quero gelo Opa Tá lotado de gelo aqui galera Aqui tá lotado de gelo Jogar umas munição fora aqui Pega essa boca 13 aqui também galera Opa tem grosa aqui também galera Tem grosa Deixa eu pegar o gelo aqui Deixa eu trocar Vou botar a Scar aqui na mão Que daí eu já Pega essa grosa Pronto Recarregar aqui Aí Agora pega esse gelinho né galera Porque gelo sempre é bom né mano Aí aí Puxei Aí vamos descendo aqui Vamos ver se tem gelo aqui também Não Tem lança granada aqui Não tem gelo Não não tem gelo Então galera O que que a gente vai fazer aqui mano Vamos descendo aqui na estratégia aqui ó Jogar algumas coisas fora aqui Já que tá ocupando espaço aqui Já tomo com o sergelo galera É isso aí mano Tomo na final da partida aqui galera Só 3 vivos mano Com o amigo 4 galera E é isso aí velho Vamos procurar esses caras aqui Vamos ver se tem alguém nesse celeiro aqui galera Porque eu tô doido pra meter bala galera Vamos ver se tem gente nesse celeiro aqui galera Aqui na casa não tem Que se tivesse já tinha me atirado Então vamos aqui pro celeiro Opa Vamos nessa casinha aqui Vermelha aqui Azul Pra ver se tem alguém Que sempre tem um camperinho Que fica aqui dentro dessa casinha Não Não tem não Tem não Não tem não tem Vamos ver Vamos ver Vamos entrar nesse celeiro aqui galera Porque no celeiro aqui Sempre fica a gente também mano E daí nós já entram nesse celeiro aqui E já faz o regaço Opa Tem gente por aqui velho Tem gente por aqui Deixa eu me esconder aqui Que parece que tem gente por aqui velho Vou puxar a granada aqui Que eu vou jogar a granada lá dentro Opa Tão jogando Epa Não tá dentro não Não tá dentro Tá fora do celeiro Tá fora do celeiro mano Tá fora do celeiro Que tá jogando granada lá dentro Tá chovendo granada dentro do celeiro Ele tá achando que eu tô dentro do celeiro Mas ele vai tomar Porque o tigre é brabo de verdade É o tigre é um mito É o tigre é um mito É o tigre é um mito Vambora galera Vambora galera Opa já vi ele ali Tá ali na cerca galera Já avistei ele daqui galera Vou puxar aqui a granada Epa Botei foi mina galera Eita porra Botei foi mina Corre 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 Botei mina Botei mina sem querer galera Deixa eu puxar a granada aqui Calma que eu peguei ele pelo outro lado Já vou aqui Já arrastou a granada Ele tá ali Tá me olhando Ele tá me vendo Toma Toma essa granada Toma Opa Foi muito longe Toma mais uma Isso Toma Toma Epa Meu Deus do céu O tigre Você tá errando granada demais Pelo amor de Deus Já vai nesse rudamento Ai meu Deus do céu Quase que ele me deu o capo Tentei prender ele aqui Não deu muito certo Não deu muito certo Ele já viu o chá de peito aberto Toma 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 Bala 17 17 Aí rapaz É o tigre aqui Não perde tempo não É tigre Toma Aqui Daquele porinho Toma Não foi Não foi Acertou só a panela Faz a panela Toma 9 Meu Deus do céu O jogo tá insano O jogo tá insano Ele tá Botou Mas eu Toma 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 17 17 Nossa senhora Meu Deus Saiu O tigre Levou ele pro saco Não adiantou Puxar o lança Platina Não adianta Vocês virem com o lança Platina Que é que a gente Tá blindado de colete Não adianta Virem Que é que o processo É lento Aqui a gente mata Todos os platina E leva pro saco É o tigre Que sempre o mito Do free fryer Ele não deixa Se levar Já tá relando Kit Que já avistei O cara ali Na casa L Já vamos pra casa L Vamos ver se o cara Tinha alguma coisa aqui Deixa eu ver Granada de gelo Pegar essas duas Granada de gelo Colete dele também Que tá gostosinho Tô me mandando mensagem Aqui Tô me atrapalhando Gente Não me atrapalha não Deixa eu pegar esse lança Aqui Tem uma bala Aqui Uma bala Vai fazer sucesso Já pensou Se esse último cara Tenta me matar E eu já derrubo Ele iria Mas o lança Sempre ajuda Pegar o colete 4 Aqui O capacete 3 Munição E é isso aí galera Vamos partir Que a safe já tá vindo Já tomo com o gelo Aqui na mão Vamos partir galera Só tem mais 2 pessoas Vivo comigo 3 Galera Vamos que vamos Que vamos Que o cara aqui Tão tudo na casa L Porque eu vi a trocação Aqui insana galera Eu vi o cara aqui Opa Ele já tá vindo aqui galera Ele tá vindo aqui mano Ele já tá vindo galera Vai tomar Ele vai levar Ele vai levar Ele entrou em desespero Tá pulando pelo gelo Não sei o que ele tá fazendo Só tem mais um vivo Esse aqui é o último Toma rajadão Toma 2 Meu Deus do céu O mito Deu free fry Ele leva 6 Na partida Foi pouco Mas foi muito galera E esse boial insano Aí vocês ficam aí mano Na partida Ranqueada Com o real tigre O mito de verdade Matou o último Todo minhado E recebe 37 pontos E aí clã Obrigado por ter assistido O vídeo até agora mano Que esse vídeo aí Com o mito É o tigre galera Mano Se vocês gostaram do vídeo aí galera Já senta o dedo no like Quem não for inscrito no canal Se inscreve no canal galerinha Que vai ter muito mais vídeo aí Com insanidades Do é o tigre O mito galera Valeu aí rapaziada É nóis E fui Tchau 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 Obrigado.